Oi rapaziada, antes de começar esse vídeo, porque que eu vou jogar pra vocês rapaziada. Bom, estou com 5.631 tonoféus, pra poder jogar com o Krynha Unicórnio em duas pedaçotes. Mas dessa vez, hoje é são 12 de fevereiro de 2022, pra chegar até aqui pelo primeiro dia de aula. Ou seja, essa primeira vez, porque eu fui uma equipe para o Mega Line Park, estava em centro, na frente desses pontos, na distensão. Pra que se vocês vão participar por toda essa semana toda, por Matheus Mafra, pra que se vocês tiverem tudo, mais parte, mais parte do plano. Aí que vocês vão jogar até na hora certa, pra jogar, pra jogando público, é pra que eu faço isso mais. Aqui temos o Mega Line Park, pelo meu equipe, estava com os pontos, são 47.438.968 pontos. E também, como equipe, o Salfaic Waterpac, está pedindo aos nossos pontos, são 45.107.144. Aí logo logo, porque que eu vou jogar com o Krynha Unicórnio em duas pedaçotes, beleza? Então rapaziada, não esqueça de deixar mandar sua joinha, por favor, se curtiu, se inscreva no canal e ativa o sino das notificações. E logo, porque eu vou ficar mais feliz de ver, porque eu não posso desistir mais personagens como você nunca viu, beleza? Então é isso aí rapaziada, fique com o vídeo, tamo junto e é nóis! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. 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 O que é isso? Eu não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada, eu 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 tenho E aí 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 E aí